É, manos, foi lançado o terceiro teaser aí, o último, né, porque o lançamento da sexta temporada vai ser amanhã, e é essa imagem aí, manos. Ela foi divulgada uma hora atrasada dos outros teasers, né, no caso, os outros foram às 11 horas da manhã, e esse aqui foi ao meio-dia. E eu tô fazendo esse vídeo um pouco atrasado porque eu tava fora de casa, né, então a Epic Games me trolou. Mas enfim, manos, olhem só a imagem desta suposta skin, que também é possível que seja do passe de batalha. Muita gente tá falando que esse lobisomem seja a skin da categoria 100 do passe de batalha. Porém, ela pode também não ser da categoria 100, já que a Epic Games não quisesse divulgar logo de cara, né, a skin da última categoria do passe de batalha, ela pode também ser da loja, quem sabe. Mas enfim, unindo todas as imagens, do teaser 1 até esse teaser que foi lançado hoje, nós temos três skins. E, pelo que deu pra ver, manos, nenhuma se encaixa completamente. A primeira skin é de uma lhama, digamos que do futuro e tudo mais, a segunda skin é de uma vaqueira e agora um lobisomem. Nada se encaixa muito bem, talvez o único ponto em comum que essas skins tenham sejam os animais, né, tipo, a primeira skin é uma lhama, a segunda skin é da vaqueira e tudo mais, e agora o lobisomem. Será que realmente esse ponto em comum serão animais, alguma coisa assim? Eu não sei, mas o tema da próxima temporada ainda está misterioso, tá ligado? Não dá pra saber qual que vai ser o tema da próxima temporada. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, comente aí o que você está achando sobre isso. Na verdade, agora o negócio é só esperar mesmo, porque amanhã já teremos a atualização do jogo, então o segredo realmente é só esperar. Mas, por enquanto, nenhuma dessas imagens revelou grandes coisas a respeito da nova temporada, a não ser coisas aí do novo passe de batalha, talvez, né? Enfim, galera, abandem pro seu amigo também, para ele ficar sabendo aí do terceiro e último teaser da nova temporada do jogo, e para ele comentar a opinião dele, se ele está ansioso também para a sexta temporada do jogo. Então é isso, galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui! E aí E aí E aí